Música Bem-estar físico, este é um dos objetivos que as pessoas procuram nas academias. Contudo, o bom resultado da atividade depende de alguns cuidados básicos. Independente de qual seja o objetivo, as pessoas que frequentam as academias, de modo geral, devem ficar atentos a cuidados básicos para ter uma melhor resposta da hipertrofia muscular. A resposta fisiológica dos músculos aos exercícios, conhecida como hipertrofia muscular, pode ser negativa se a pessoa não procurar um bom orientador. A prova é que pesquisas apontam que 93% das pessoas já tiveram uma lesão por isso. É normal a gente ver alguns erros de execuções em movimentos. Primeiro, eu acredito que não tenha treinamento errado. Errado é você ficar em casa. Só que tem algumas coisas que podem intensificar a lesão corporal. E é isso que a gente não busca. Lesionar o seu cliente já na primeira semana. Ou o seu cliente que já seja avançado. Tem alguns estudos que dizem que por causa de movimentos errados, esse estudo foi feito por Oliva em 2008. Oliva constatou que 96% dos entrevistados já tiveram lesão por causa de execuções erradas ou por causa de exercícios erróneos dentro da atividade física, por causa de prescrições erradas no seu treinamento de força. E desses 96%, 93%, ele constatou que 26% era por causa do treinamento de força sim, e não tinha nada além do treinamento de força que eles praticavam nessa modalidade. O profissional observa que a maioria das pessoas causaram lesões por excesso de volume e peso de carga. Então a gente tem também que controlar o volume de treinamento, que é o que causa maior incidência de lesão, é o volume de treinamento. Você não pode ir para a academia e querer treinar 2, 3 horas sem parar. Existem métodos e teorias que comprovam que quanto maior o volume de treinamento, mais incidência de lesão você vai ter. A gente tem que aproveitar o treinamento em si, aproveitar a falha muscular. Então tem algumas técnicas que nós devemos utilizar. Schenfeld também realizou um estudo sobre volume de treinamento. Ele indica que se você fizer uma série, um treinamento de força para hipertrofia, com um embasamento único e exclusivamente hipertrofe, para fazer hipertrofia, você não pode, de forma alguma, deixar muito tempo. Por quê? Porque o músculo vai se encontrar após o treinamento em uma fase anabólica. Isso Schenfeld constatou em um grupo de 150 pessoas, em um estudo com um grupo de 150 pessoas. E por último, o que nós devemos respeitar é a delimitação de carga. Você precisa fazer com que a carga seja adequada ao movimento. Tem muitas pessoas que colocam na cabeça, quanto mais carga, melhor. Na verdade, não é por aí. Carga ou sobrepeso é uma coisa, mas você precisa utilizar o peso realmente exposto por essa carga. Fernanda demonstra alguns cuidados simples para que as pessoas possam ter melhor resultado nas atividades. Dessas cinco dicas, a gente tem que se atentar ao volume de carga, quantidade de carga que você vai realizar. Muitas pessoas pensam que a carga é exacerbada, quanto maior a carga, melhor. Mas, na verdade, você tem que colocar uma carga que te proporcione a falha muscular. Alguns estudos feitos por Armstrong revelam que a quantidade de carga hoje é realmente um ponto forte para você intensificar o treinamento. Só que ela tem que ser dosada. A carga muito alta, ela atrapalha a execução do movimento. A carga muito baixa, ela vai te dar um volume muito alto da execução do movimento. No caso do nosso amigo Renato, ele faz uma carga do leg press. Hoje a carga está um pouquinho baixa para a gente demonstrar. Nós vamos tentar demonstrar esse movimento. Primeiro, no caso do movimento do leg press, você tem que sempre tomar cuidado com as articulações, sem fazer esse movimento muito forçado. Pode começar, Renato. Como a carga é boa para ele, agora entra o outro ponto. Pode começar a fazer. Agora entra um outro ponto. O ponto da contração excêntrica. No leg, o movimento onde você empurra a carga é a contração concêntrica. O movimento onde você desce é a contração excêntrica. A velocidade da execução é importante porque a carga vai te levar a um nível maior de intensidade muscular, ou estímulo muscular, por causa dessa contração. Você segura em média de 4 a 6 segundos, depende do tamanho da pessoa também, e você segura em média 4 a 6 segundos a descida, no caso do exercício do leg press, para você intensificar esse movimento. O estímulo muscular vai ser maior. Pode parar. O biomecanicista aponta que a intenção do treinamento de hipertrofia é levar o músculo à falha, contudo respeitando a ação dos movimentos para não ocorrer alguma lesão e ter bom resultado. Falha da execução do exercício, falha do músculo e a amplitude máxima do movimento. Todo exercício deve ser respeitado a amplitude máxima. Nesse caso, a puxada costa, a amplitude máxima do movimento é até onde o cotovelo, sem imagem poder mostrar, lembrem que vocês repararam, ele está respeitando a velocidade de execução, os 4 segundos neste caso. Chegou na amplitude máxima, ele segura a contração excêntrica. Ele vai ter que fazer esse movimento até a falha. Notem que ele já começa a dar sinais de que o músculo dele está cansando, de que o músculo dele está buscando a fadiga muscular. A falha tem que ser falha mesmo. Na ação concêntrica, nesta ação que ele vai realizar agora, ele não pode mais conseguir puxar o peso, não pode mais conseguir puxar a carga. O peso tem que vencer, a resistência tem que vencer a resistência motora. Aí ele chegou na falha muscular, repouso de 2 a 5 minutos de descanso.